Racismo na América. Cor da pele e cabelo dos negros. Vídeo número 3. Esta é a Rua Sul-Manaukin Park Forest, Illinois. Esta era a casa da minha avó. Ela morreu no ano de 1992, com a idade de 91 anos. Ela era a caçula de quatro meninas. Aqui estão algumas fotos do interior desta casa. Como esta casa, as casas neste bairro são casas de três quartos, um banheiro e sem porão. Eles listam esses tipos de casas por 100 mil, mas essas casas são vendidas por 40 a 50 mil. Agora deixe-me mostrar-lhe o bairro. Muitas pessoas pensam que os bairros negros ou afro-americanos não são seguros. As pessoas acreditam que minha comunidade está cheia de armas, traficantes e a maioria dos negros é pobre. Tudo isso não é verdade. Este é outro bairro negro ou afro-americano típico ou comum. Em minha avó e suas irmãs nasceram 20 a 35 anos após a escravidão. Portanto, meus bisavós ou os pais de minha avó nasceram logo após a escravidão ou durante a escravidão. Isso também significa que a escravidão era real para eles, e as leis Jim Crow eram 100% reais para eles. Eles não podiam mais nos tornar escravos, mas as leis Jim Crow permitiam que eles nos tratassem como escravos. Não foi até o ano de 1964, quando foi colocado em lei federal, que negros ou afro-americanos se tornaram iguais perante a lei. Até esta data, negros ou afro-americanos eram considerados sub-humanos e, portanto, não tinham todos os direitos e proteções que os brancos desfrutavam. Nasci em 1964. Assim, tudo isso não aconteceu gerações atrás. Tudo isso faz parte dos eventos atuais, não da história passada. A maioria dos racistas diz que 1964 foi quando os Estados Unidos começaram a decair. Além disso, os casamentos interraciais não eram legais até o ano de 1967. As leis Jim Crow significavam que havia cidades que tinham leis que tornavam ilegal um negro sair à noite. Isso resultou em que os negros não pudessem viajar ou andar por uma rua pública à noite. Mesmo nas cidades do norte, como Chicago, as leis Jim Crow também significavam que havia muitas cidades e bairros onde os negros não podiam viver. Se você quiser saber mais sobre as leis Jim Crow, vou deixar você procurá-las no Google. De qualquer forma, minha avó tinha seis tias. As quatro meninas mais velhas passaram como brancas. Após a escravidão, os homens brancos não podiam se misturar com as mulheres negras tão facilmente. Como as quatro meninas mais velhas podiam passar por brancas, e as outras duas não, significava que meus bisavós ou os pais da minha avó nasceram durante a escravidão. Portanto, como muitos negros ou afro-americanos, estou a apenas duas gerações da escravidão e zero gerações de ser considerado totalmente humano sob a lei. Nos últimos 50 anos, negros ou afro-americanos fizeram muito progresso, como o presidente Obama e o vice-presidente Harris. Espere até eu lhe mostrar alguns dos nossos bairros mais ricos. Não acho que nenhuma outra nacionalidade tenha feito tanto progresso tão rápido. Basta pensar no que alcançaremos nos próximos 50 anos. Minha tia atual, que está na casa dos 70 anos, e quando ela era pequena, uma menininha, conheceu duas delas, duas de suas tias avós que poderiam passar por brancas. No entanto, os outros dois que também poderiam passar por brancos nunca vieram visitar. Minha tia nunca conheceu essas mulheres, e não temos fotos delas. Minhas bisavós não podiam arriscar as pessoas sabendo que eram negras. Eles não podiam arriscar que seus filhos fossem rotulados como negros, e é por isso que ninguém nunca ouviu falar deles. Assim, ninguém nem sabia quando eles morreram. As duas bisavós que se passavam por brancas, as duas que vinham nos visitar, sabíamos quando elas morreram, mas nenhuma de nós foi a seus funerais. Nenhum de nós queria causar problemas para as crianças que eles tinham. É por isso que alguns brancos, por meio de testes de DNA, estão descobrindo que são 10 a 30% negros. No ensino médio, havia uma menina que era 100% branca, mas depois ela me disse que sabia que poderia passar por uma mulher negra, mas seu irmão não poderia passar por um homem negro. Por causa de coisas assim, os negros nos Estados Unidos tinham problemas com a cor da pele. Até a geração dos meus pais, a cor da pele era um problema para muitos negros. Agora, minha geração não se importa com a cor da pele. Não nos importamos se você é escuro, claro, verde ou roxo. Namorei uma garota que era da Etiópia, e outra garota que namorei tinha a pele muito escura, mas as duas mulheres eram lindas. Tudo o que nos importa é se a garota é gostosa ou bonita. Nós não nos importamos se a menina tem filhos, não nos importamos com o trabalho dela, e não nos importamos se a menina é louca. Não muito louco. Nós não nos importamos se você não fala um bom inglês. Tudo o que nos importa é se a garota é gostosa ou bonita. Durante a escravidão, os negros de pele clara trabalhavam na casa, e os negros de pele escura trabalhavam na roça. A maioria dos negros de pele clara eram filhos do dono da plantação. Agora, hoje, em algumas culturas asiáticas, a cor da pele é um problema. Como no Vietnã, se você é de pele escura significava que você era pobre e trabalhava nos campos. Na Ásia, todas as suas loções e cremes têm manchas na pele. Além disso, é por isso que no Vietnã você vê pessoas em um dia claro e ensolarado, sem nuvens no céu, andando sob guarda-sóis, e por isso ninguém vai à praia até a noite. Para mim, isso significa que eles ainda estão lidando com os resultados de missionários cristãos brancos dizendo a eles que quanto mais branco você, melhor você. Quando eu estava crescendo, você raramente via negros na TV ou em qualquer anúncio. Agora, hoje, os anúncios de TV estão cheios de negros, casais mistos, mães solteiras e casais gays. Este filme chama-se Casa. Assim, até os desenhos animados agora têm filhos mistos, casais mistos, mães solteiras e casais gays. Como você vê aqui, as fotos nas paredes deste grande varejista estão cheias de pessoas de cor e mulheres plus size. Isso é algo que você nunca verá no sudeste da Ásia e em muitos países do leste europeu. Isso também é algo que você nunca veria nos anos 70, 80 ou 90 na América. Em mais algumas gerações, os Estados Unidos podem estar cheios de tantas pessoas mestiças que pode ser difícil encontrar uma pessoa que seja 100% negra americana ou 100% branca americana. Isso será ótimo, porque isso significará que todos os racistas não terão poder nem influência. Isso não significa que homens brancos, homens negros ou quaisquer homens da América prefiram mulheres de cor. Não se esqueça de clicar em se inscrever, clicar em gostei, deixar um comentário e compartilhar este vídeo. Muitos homens americanos, que são caras legais, não vão tentar pegar uma garota que está trabalhando. Este é o seu trabalho, é aqui que você ganha a vida, e não queremos estragar isso para você. Portanto, a maioria das garotas que conhecemos em seu país são mulheres de cor. É por isso que você vê homens americanos, brancos, negros e asiáticos, em seu país, namorando mulheres de cor. Deixe-me recapitular. A maioria dos homens americanos não se importa com a cor da pele. A maioria dos homens americanos não se importa com o trabalho que você tem. A maioria dos homens americanos não se importa se você tem filhos. Isso é apenas se acharmos que estamos ganhando dinheiro suficiente para cuidar de você e de seus filhos. A maioria dos homens americanos não se importa se a garota é louca. Não muito louco. A maioria dos homens americanos não se importa se você não sabe falar um bom inglês. A única coisa que realmente nos importa é se a garota é bonita. Além disso, quero que as pessoas que não são negras saibam que a pele e o cabelo das pessoas negras precisam de óleos. Todas as outras raças e nacionalidades não têm essa necessidade. Quase todas as outras raças tentam remover óleos de seus cabelos, Enquanto africanos, negros ou afro-americanos precisam adicionar óleos à nossa pele e cabelos. Para muitos negros, se tentarmos lavar o cabelo mais de duas vezes em cinco dias, O couro cabeludo secará tanto que começará a doer. Você pode lavar o cabelo a cada dois dias, onde eu lavo meu cabelo uma vez a cada seis meses. Na maioria das vezes, eu apenas corro água pelo meu cabelo. Quando eu lavo meu cabelo, pode levar cinco dias colocando óleos no meu cabelo Para que ele volte para onde eu possa trabalhar com ele ou estilizá-lo. O cabelo e a pele de todos os negros não são iguais. O cabelo e a pele de alguns negros exigem mais óleos e loções em comparação com outros negros. Não existe um tamanho que sirva para todos. Um produto que pode funcionar muito bem para uma pessoa negra pode não funcionar para outra pessoa negra. Meu cabelo é diferente do cabelo do meu irmão ou do meu pai. O cabelo das mulheres negras não é apenas mais um vídeo, é outro canal do YouTube. Se você tem um bebê que é preto ou mestiço, então você tem que colocar loção na pele do bebê todos os dias. Mesmo adulta, tenho que passar loção no rosto, braços e pernas todos os dias. A pele e o cabelo das pessoas negras produzem muito pouco óleo, mas nosso cabelo e nossa pele absorvem óleos. Acredito que porque os negros precisam usar loção e óleos todos os dias é o motivo pelo qual muitos negros parecem mais jovens do que sua idade real. Esta é Melanie Kim. Ela tem 40 anos de idade. Vou deixar o link do canal dela no YouTube na descrição abaixo. Eu tenho problemas de fala, e é por isso que a maioria dos meus vídeos são dublagens geradas por computador. Além disso, é difícil editar sua própria voz. Para todos os meus espectadores estrangeiros, a maioria dos softwares de tradução não é 100% precisa. Então, desculpe qualquer erro. Mais uma coisa. Agora tenho 10 canais no YouTube, então não posso responder aos comentários. Para uma cópia gratuita da minha música, vá para o meu site. Lembre-se, minha música é apenas música de fundo. No momento, minha música é gratuita, mas se eu tiver que começar a pagar por serviços extras, talvez precise definir um preço para um download. Se você quer saber como criar sua própria música, então vá ao meu outro canal do YouTube e procure a palavra GarageBand. Criar sua própria música é fácil. Eu fiz isso e não consigo tocar um instrumento musical. Se você quiser saber como traduzir um vídeo para outros idiomas, acesse meu outro canal do YouTube e procure a palavra Traduzir. Os links estão na descrição abaixo. E aí E aí E aí E aí